Boa noite irmãs e irmãos, são 18 horas, hora da Ave Maria, neste domingo, vamos agradecer a Nossa Senhora por mais um dia, rogar por proteção para a semana que se inicia para todos que fazem essa oração, proteção para todos os pedidos em nossas mídias sociais, e para todos que estão em nossas mentes e em nossos corações. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima, pelos méritos e de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção, consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas, recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. Consagração do Lar à Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhor e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, e protegei-nos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus, e o amor que nutristes para com vosso filho Jesus, e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Nossa Senhora, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos teus cuidados, e sentir a tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhora, as tuas ricas bênçãos neste dia, sobre as nossas vidas, e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhora, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que podem descansar hoje de suas lutas diárias, e aqueles que têm que trabalhar nesse dia. Que possamos ter uma ótima tarde, e uma noite tranquila, com sono reparador, para amanhã a acordarmos para mais uma semana protegida e abençoada, em nome de teu Filho, Jesus. Minha Senhora, peça a Deus que perdoe as nossas falhas, e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida. Abençoe, Senhora, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, fé, otimismo e alegria de viver. Agradecemos por todo o seu amor, Ave Maria. Amém. Intenções Nossa Senhora, também vos pedimos nesse momento, pelo Brasil, por nossas cidades, pela cura do mundo, pelo fim da pandemia, pelas famílias que perderam seus entes queridos, pela conversão dos pecadores, pelas vocações, pelas almas do purgatório, pelas grávidas, pelos sacerdotes, pela restauração das famílias, pelos agonizantes, pelos desempregados, pelos idosos, pelos acamados, pelos órfãos, pelos dependentes químicos, pelos desabrigados, pelos abandonados nos leitos dos hospitais, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que passam fome, pela juventude, pelos professores, pelos marginalizados pela sociedade, pelos moradores de rua, pelos filhos abandonados pelos pais, pelas mães e pais esquecidos pelos filhos, pelas viúvas, pelas crianças, por todos os casais, pela libertação da síndrome de pânico e ansiedade, desejo de suicídio, e todos que se encontram aprisionados nas doenças psiquiátricas, pela libertação de todos os vícios, pelo local de trabalho de todos, pela libertação das falsas notícias, fofocas e intrigas, por aqueles que não conseguem pagar suas dívidas e sustentar suas famílias, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas pessoas que pediram as nossas orações, pelos aniversariantes no dia de hoje, pelo crescimento do nosso canal, por proteção e fortalecimento da igreja. Amém. Suplica Suplica Ó Maria, Tu és a minha força, fortalece-me, ó Maria, Tu és a minha guardiã, protege-me, ó Maria, Tu és a minha luz, ilumina-me, ó Maria, Tu és a minha mãe, ama-me, ó Maria, Tu és a minha protetora, defende-me, ó Maria, Tu és o meu refúgio, cubra-me, ó Maria, Tu és a minha ajuda, venha-me, e a todos que clamam por Ti, Mãe amada. Amém. Devoção Alma de Maria, santificai-me, coração de Maria, inflamai-me, mãos de Maria, amparai-me, olhos imaculados de Maria, olhai-me, lábios de Maria, falai-me, dores de Maria, fortalecei-me, ó doce Maria, atendei-me, no coração de Jesus, escondei-me, não permitais que de vós me afaste, dos meus inimigos, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e levai-me para o meu querido Jesus, para convosco amar e louvar, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde Maria, vinde, Maria, chegou o momento, valem-nos agora, e em todo tormento, Mãe da Providência, prestai-nos auxílio, no sofrimento da terra, e no exílio. Mostrai que sois, Mãe de amor e de bondade, agora que é grande, a necessidade. Amém. Senhora da Divina Providência, damos-vos graças pela sua intercessão junto a seu Filho Jesus, pelas nossas necessidades espirituais e temporais, que possamos ser gratos a cada momento de nossa vida, com amor vos saudamos, ó Maria, Mãe da Divina Providência, entrego-me inteiramente a vós. Orientai a minha vida, e obtende-me a graça de cumprir fielmente a Divina Vontade. Alcançai-me o perdão dos meus pecados, e sede minha proteção e guia, todos os dias de minha vida. Amparai-me nas horas de luta e sofrimento. Ajudai-me, ó Maria, a conseguir a renovação interior do meu coração, para que nele eu possa acolher vosso divino Filho, Jesus. Livrai-nos de todo o mal, e de tudo que possa ser obstáculo à eficácia de vossa proteção. Ó doce Mãe da Providência, lançai um olhar materno sobre mim, e, se ofendi o coração sagrado de Jesus, cobri-me com o manto de vossa proteção e serei salva. Vós sois a minha esperança neste mundo, guiar com segurança os meus passos até a vida eterna. Amém. Oração de encerramento Nossa Senhora desatadora dos nós, Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de tua vida, aceitastes com toda humildade a vontade do Pai, e o maligno nunca foi capaz de envolver-lhe com suas confusões. Junto a teu Filho, intercedestes por nossas dificuldades e, com toda paciência, nos destes exemplo de como desenrolar as linhas de nossa vida. E, ao se dar para sempre como nossa Mãe, pões em ordem, e fazes mais claros os laços que nos unem ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, tu que com o coração materno desatas os nós que entorpecem nossa vida, te pedimos que tenhas em tuas mãos, a semana que se inicia, e que nos livres das amarras e confusões com que o castiga aquele que é nosso inimigo. Por tua graça, por tua intercessão, com teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora nossa, e desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus para que, livres de toda confusão e falhas, louvemos em todas as coisas, coloquemos nele nossos corações e possamos servi-lo sempre através dos nossos irmãos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, que Maria Santíssima vos abençoe e proteja, agora e para sempre. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem. Sob a proteção de Nossa Senhora desatadora dos nós, que todos os pedidos sejam atendidos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradecimentos Nossos sinceros e humildes agradecimentos Mãezinha querida, por nos abençoar nestes momentos intensos de oração com fé e esperança. Agradecemos a vocês que rezam conosco, rogando que Nossa Senhora vos cubra de saúde, proteção e graças, atendendo a todos os seus pedidos. Amém. Vença ao final O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, Amém, dentro de nós, para nos conservar, Amém, a frente de nós, para nos guiar, Amém, atrás de nós, para nos guardar, Amém, sobre nós, para nos abençoar, Amém. Ele que, como o Pai e o Espírito Santo, vive e reina, pelos séculos dos séculos, Amém, recebando a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.